Deus, a gente precisa conversar, eu preciso que seja diferente dessa vez, eu preciso que o Senhor fale comigo diretamente porque as coisas são bem difíceis, eu já não acredito mais que o Senhor está cuidando de mim o diabo tem se levantado, eu não sei mais o que eu faço, o Senhor desistiu de mim, o Senhor não quer falar comigo? Quer conversar? Deus? Sim, sou eu, o que você gostaria de entender? Nossa, finalmente o Senhor resolveu falar rápido né Deus, estava demorando para falar, preciso tanto falar isso e isso Estou aqui para te ouvir filha Ainda bem que você sabe que é urgente o assunto né Deus, é o seguinte, olha só, preste atenção O diabo tem se levantado contra a minha vida, eu acho que ele amarrou um laço em mim Ele amarrou um laço, mas um laço tão forte, tão forte, que daqui a pouco vira um nó, me sufoca e eu morro Eu vou morrer desse jeito Deus, eu não sei o que eu faço mais Sabe, está tão difícil, eu não sei mais o que eu faço Deus, eu já não tenho mais ânimo Na verdade, eu não tenho mais fé de que as coisas vão melhorar na minha vida Você já parou para pensar quanto tempo que você não ora e nem lê a minha palavra? Já Deus, sei lá, faz o que, umas duas horas O que? Uns dois dias Dias No mês passado Você acha que eu esqueci? Tá Eu que não lembro quando foi a última vez É, eu sei Deve ser por isso que eu não consigo mais acreditar nas coisas né Filha, sem oração e sem leitura bíblica, a fé ela morre Mas o diabo, ele é sujo mesmo Agora faz sentido Não faz sentido, presta atenção Deus, ele está usando isso para me botar contra o Senhor Sabe o que ele fez esses dias? Me mandou quatro multas de trânsito Imagina, eu, excelente motorista, tomando multa de trânsito Não faz sentido, capeta fedido Como que ele faz isso? Alta velocidade Falar ao celular dirigindo Ultrapassar o sinal vermelho E estacionar na vaga de idoso Isso foram infrações que você cometeu E a lei dos homens, ela é bem clara, filha Tá, mas e agora? Como é que eu vou pagar isso? Eu não tenho dinheiro, Deus Eu estou sem trabalhar E eu estou sem trabalhar Eu não tenho como fazer isso O dinheiro da minha rescisão, Deus Está acabando Eu não tenho mais o que fazer Não sei nem como é que eu vou arrumar emprego Já sei Isso é o encosto da preguiça Deus, eu estou com encosto de preguiça, é sério Porque olha só Toda vez que eu levanto da minha cama e falo Vou arrumar trabalho A minha cama parece que aciona o modo areia movediça Ela me engole, me engole Eu não consigo sair mais de lá, Deus Eu não vou arrumar emprego, eu não posso Mas filha, e nesse último mês? Você se cantou pelaquela liquidação, você lembra? Foram dez pares de sapato E você só usou três Dez vestidos que você, para comprar Para ornar com seus sapatos E você não usou o vestido porque estava frio Além das cinco bolsas, o celular Tá, tá, já sei, Deus Além do encosto da preguiça Eu estou com o encosto do consumismo É isso, é o encosto do consumismo, Deus Mas, diabo, pedido Só pode ser isso É isso Mas eu até que preciso dessas peças, Deus Pensa bem Do jeito que estão as coisas É só ficando bonito e cheiroso Para conseguir alguma coisa, né Não está dando certo a minha conversa no WhatsApp, não Esses dias, mandei um recado Para aquele bonitão lá Solteiro Fofinho Falei para ele umas coisas lá Escrevi tudo errado É o capeta querendo que eu passasse vergonha, Deus Ele queria que eu passasse vergonha Ele não queria que eu ficasse desse jeito Eu não sei mais o que eu faço, Deus Eu não sei, olha, eu não sei Sabe o que eu acho? Que nenhum príncipe vai olhar para mim Estou sozinha, estou triste Um príncipe, ele quer uma princesa Eu sei E as suas últimas fotos? Aquelas com o decote na frente do espelho Ali não parecia que você estava em um castelo Olha Bem que a Bíblia fala Que o diabo se transforma em anjo de luz Quer saber? Desisto O diabo se intromete até na minha oração Sai fora Você já passou por momentos assim? Que tudo se acha que você está zicado Que tudo se acha que É alguma coisa que está em você Eu não estou falando que o diabo não tem uma parcela de culpa em tudo que está acontecendo aqui não Mas o diabo só age mediante a brechas Você entende isso? E muitas vezes Eu e você Temos pensado em desistir Temos pensado em parar Temos pensado em não continuar As nossas orações são orações assim Deus até tenta falar para nós o que está acontecendo na nossa vida Mas nós não estamos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor está falando Deus às vezes usa a vida de um líder Deus às vezes usa a vida do seu chefe E aí você fala Não Do meu chefe não, cara Do meu chefe Só falta o garfo na mão dele Seu chefe fala assim Cara, você tem que melhorar nisso aqui Você tem que fazer diferente E seu pensamento é não É perseguição Estou sendo perseguido no meu trabalho Eu conheço um cara que ele é perseguido em todo trabalho Eu fico pensando assim Meu Deus, será que ele é perseguido assim em todo trabalho mesmo? Gente, alguém pega o Moacir para mim que ele acabou de passar ali Eu vi, né? Tem gente que fala que eu sou perseguido em todo trabalho Será que realmente ele é perseguido em todo trabalho? Ou será que está acontecendo alguma coisa de errado da vida desse cara Que precisa ser feito? Tem gente que fala assim Deus, eu não Sou jovem, Jesus Olha só para o Senhor ver Não tem dinheiro, não tem nada Mas nunca dizimou Nunca ofertou E nunca participou da campanha do Imagine Gente Eu não sei qual o seu pensamento essa noite Se o seu pensamento é em desistir Mas chegou a noite de você andar mais à frente Chegou a noite de Deus restaurar os seus sonhos Talvez você já tenha desistido da sua vida Talvez você chegou aqui hoje Pensando em desistir em alguma área da sua vida Talvez você já fez dez faculdades e nunca terminou uma Você sempre desiste Você é conhecido por ser uma pessoa que desiste fácil das coisas Ser conhecido como uma pessoa que não permanece nas coisas Isso foi até você chegar aqui Porque você vai ser conhecido como alguém constante na presença de Deus Chega Chega de desistir Chega de pensar em desistir Hoje eu abro meu Facebook E aí eu olho lá e está assim Me sentindo triste E aí uma carinha assim com uma lágrima Me sentindo com vontade de se matar Aí tem uma outra carinha Me sentindo com muita raiva Queria falar um negócio para você que está aqui O Facebook não vai resolver os seus problemas, cara Muito pelo contrário Talvez vocês pensem em desistir sempre Porque ali é o lugar onde você recorre sempre Na hora errada Você está ruim no relacionamento O negócio está ruim Você está pensando em desistir Aí você liga para a sua amiga Aí a sua amiga A primeira coisa que ela fala é assim A terra é pior do que você falou aqui Eu nunca fui com a cara desse cara aí mesmo Esse cara aí Já que você está falando Eu vou falar para você Ele não vale nada Isso não acontece aqui, né gente Nós somos influenciados Todos os dias A desistir daquilo que Deus tem colocado Nas nossas vidas Através da mídia nós somos influenciados Através das nossas más amizades Nós somos influenciados Nós mesmos Nos influenciamos Pensando em desistir Tem gente que levanta da cama Já pensando em desistir Ai meu Deus Hoje meu trabalho vai ser Uma beleza Para não falar outra coisa aqui, né Hoje meu trabalho vai ser Uma maravilha Ah, não aguento mais Eu queria falar algo Eu queria falar algo para você Jesus não Te dá a condição De não passar por momentos difíceis Eu estava falando isso com um discípulo meu Essa semana O que Deus faz para você É estar com você Nos momentos difíceis Você tem duas opções Diante do seu problema Que nem o povo do Egito lá Gente, o povo difícil Era o povo no Egito Era um negócio de fofoca Moisés virava as costas Cara, é Moisés Trouxe a gente aqui Para morrer Nesse inferno Nesse lugar aqui Tirou da gente Gente, o povo reclamava Nossa, é maná Não tinha nada para comer Maná Não tinha carne Né Cordinízes Esses negócios Lá no Egito A gente tinha cebola Gente, a palavra de Deus Diz isso Pega aí Os caras lembravam Da cebola Que eles comiam No Egito Pensando em desistir Mas tem um fato Muito interessante Nisso aí Moisés estava com eles Passando pelas mesmas coisas Que eles estavam passando Você vai parar para pensar nisso? Só que tem uma diferença Entre um homem de Deus Um amigo de Deus Segundo a Bíblia Êxodo 33 11 Ou 16 Que fala assim Moisés via Deus Face a face Como um amigo E tem a diferença do povo Sabe qual que é a diferença De um homem de Deus E do povo Que fala mal? É que o povo reclama E um servo Ou uma serva de Deus Clama Você consegue entender isso? Talvez você tenha pensado Vive pensando em desistir Porque você vive reclamando Olha o texto de Marcos 6 O que o texto diz assim? Tudo cooperando Para que Jesus e os discípulos Desistissem Tudo cooperava Para que eles desistissem Jesus estava ali Tal Com os discípulos Jesus queria descansar João tinha morrido Jesus queria ficar retirado Passar um tempo sozinho Mas a multidão Seguia eles A multidão ia junto A multidão estava com eles toda hora A multidão não largava deles Jesus fazia milagres Jesus estava sempre em cima Mas a multidão não deixava Jesus em paz Pessoal em cima A pressão Jesus passou por pressão também Não pense que você Só você passa por pressão não Todos nós passamos por pressões Na nossa vida O que as vezes Diferencia uma pessoa da outra É como nós passamos por isso Nós paramos Sentamos Assistimos Faustão dia de domingo Ou a gente vai para cima Ou a gente vai que nem Jesus Eu fico imaginando A cena A hora que Jesus encosta o barco E a multidão está sentada na praia lá Todo mundo sentado Esperando Jesus falar alguma coisa O cara já tirando foto Colocando no Instagram O cara Tal Já Nossa Jesus está aí E aí Jesus ali O cara já tirando foto Assim com Jesus do lado Aí já tweetando Nossa Jesus já chegou E o cheque Chegou junto Hashtag Chapação Mas eu fico imaginando A pressão de Jesus Cristo Naquela hora E aí E aí Os discípulos já começam A reclamar E aí Jesus Você está louco E como que Os caras estão com fome Também aí O que a gente vai fazer Sempre quando nós estamos Em pressão Parece que os problemas Aumentam Não é isso Você fala assim Não Não Agora está tudo errado mesmo Aí vem um negócio E você fala assim Não é possível Não vai acontecer mais nada de errado Aí vem outra coisa E você fala Não Agora deu Aí parece que é uma coisa Mais difícil ainda Mateus 14 13 Diz assim Quando Jesus Ficou sabendo Da morte de João Ao saber que havia acontecido Jesus saiu dali Num barco E foi sozinho Para um lugar deserto Marcos 6 31 Havia ali Tanta gente Chegando e saindo Que o Jesus E os apóstolos Não tinham tempo Nem para comer Então ele disse Venham Vamos sozinhos Para um lugar deserto Afim de descansarmos um pouco Mas sabe o que acontecia? Os discípulos e a multidão Os discípulos A multidão Não deixava Jesus E os discípulos Saírem dali Gente imagina a pressão Tem uma missionária Na África Que ela Geralmente chama Pastores de mega igrejas Dos Estados Unidos Para ir lá No trabalho social Que ela tem E a parada é o seguinte Os caras não tem o que comer Se você der para um E não der para o outro Aquele outro que não comeu Te mata É bem isso É bem isso que você ouviu Agora Então assim Ela faz Duas Vasilhas de sopa E a galera Vem chegando E vai servindo sopa E a galera chegando E os pastores Aí eu oro mesmo A oração vem com força Você não é velho Você diz Senhor Jesus Não deixa acabar a sopa Aqui não Acabou a sopa A gente está morto Eu fico imaginando A pressão Que essa mulher Vive todos os dias Qual é A pressão Que você vive Todos os dias Quais são as coisas Que te fazem pensar Em desistir Da própria vida Talvez Talvez você já tentou Contra a sua própria vida Você fala Não dá mais Luizinho pra continuar Eu não consigo mais Não tem como continuar Eu já tentei de tudo Você já tentou de tudo Deixa Jesus agir na sua vida A partir de hoje A gente está falando Alguém com vocês aqui Oi meu nome é Luiz Eu sou um cara controlador Eu na minha casa Eu quero ser um macho alfa Sabe O caçador Né Na hora que acontece Alguma coisa Eu me sinto Meu abdome murcha Começa a vir Os gomos Eu já me sinto Ali um espartano Eu só risado Já perdi 15 quilos Tá Existem momentos Que eu penso em desistir Eu olho pra situação Com toda aquela minha cara Eu sou um macho alfa Nesse lugar Nalu e Michelle Vocês estão protegidas aqui E a pressão E a pressão às vezes é grande Jesus vai consertar isso aí Luizinho Pensa aí Você fica sabendo Jesus está vindo aí Meu Deus E eu vixei minha melhor túnica Minha melhor sandália E ia pro pico também Só que os discípulos não Estavam entendendo A pressão A pressão do momento Como às vezes acontece Na nossa vida Tem um cenário Todo montado E o cenário É totalmente desfavorável Você está desempregado Você ouviu falar Você ouviu falar Do carneiro Imagine Você queria participar E não conseguiu Você escreveu tudo errado No whatsapp E o cara te deu um fora E você Repetiu No cálculo Um, duas vezes Na faculdade É bem desfavorável Essa situação Essa situação Desfavorável Para nós Mas pode ser O começo De uma história nova Se nós deixarmos Jesus Cristo Agir nessa situação Essa é a situação Que você está vivendo Hoje Mas não é a situação Que você vai morrer Se você deixar Deus agir na sua vida Se você deixar O Espírito Santo Agir na sua vida Do mesmo jeito Que Jesus Estava naquele lugar As margens Daquele rio Eu queria te dar Uma notícia aqui hoje Jesus Cristo Está Neste lugar A decisão De viver o milagre É sua Nessa noite Gente Eu venho para esse lugar Empolgado De verdade Eu saio da minha casa Empolgado A minha filha Não estava nem com 40 dias Ainda A gente já estava aqui E não é porque Eu trabalho na igreja Não Não é porque Eu tenho que vir aqui Não É porque Eu sou apaixonado Por Jesus Cristo Eu sou apaixonado Por vocês também E quando eu entro aqui Eu sei que algo Diferente Vai acontecer Nas nossas vidas Você precisa Criar uma expectativa Com a presença De Jesus Cristo Eu imagino a expectativa Daquelas pessoas À margem do rio Pensa a expectativa Dos caras Não hoje Minha perna vai Não hoje Minha perna vai chegar No lugar Não hoje Eu vou enxergar Não hoje Hoje Vai ser hoje Hoje Eu não vou ser Não vou morrer Apedrejado Porque eu fiz algo De errado Porque eles Reconheciam A presença De Jesus Cristo Você precisa Reconhecer A presença De Jesus Sobre a sua vida O que você faria Na situação De Jesus E os discípulos Enfrentando Uma terrível perda De uma forma terrível João foi decapitado Imagina essa notícia Pensa aí João Primo de Jesus Chega ali João foi decapitado Como que você age Com notícias difíceis Cansado Muitas viagens Cercado De pessoas Não é querendo Tirar foto Não é querendo Fazer pergunta Gente ali Só por causa Do oba-oba Questionados Pessoas próximas Questionavam Se Jesus Era o Messias Rejeitados Jesus foi rejeitado Pelo seu próprio povo Normalmente Um atleta Volta com a fama Para a sua cidade natal Mas Jesus não É ou não é? Pega aí Pega Gente Pega o time do Ituano No Aitu Quando voltou Parou a cidade Mas Jesus não Jesus curava Fazia as coisas Mas quando ele voltou Para a sua terra natal As pessoas falaram Esse negócio aí Está estranho Acho que você é bruxaria Esse negócio aí Não está legal Não Rejeitado Pelos seus Injustiçado João foi morto Em uma situação Injusta Pressionado A multidão A multidão Não marcava horário Para falar com Jesus Não tinha bom senso Com horário Sabe Tipo Jesus Dá para ser Agora não A multidão Tinha fome A multidão Tinha necessidades Talvez Talvez você se sinta Assim com seus problemas Talvez você se sinta Um perdedor Pressionado Ao invés da desistência E a tragédia Veja o que aconteceu Mais para frente No texto Quando Jesus saiu do barco E viu uma grande multidão Teve compaixão deles Porque era como Ovelha sem pastor Então começou a ensinar-lhes Muitas coisas Já era tarde Por isso Seus discípulos Aproximaram-se dele E disseram Este é o lugar deserto E já é tarde Manda embora o povo Para que possam ir Aos campos E os povoados Vizinhos Comprar algo para comer Ele porém respondeu Deles Você algo para comer Imagina o frio na barriga Na hora Tipo Não, dá o seis Meus comida Para os caras Eles lhe disseram Isto exigiria Duzentos denários Devemos gastar Tanto dinheiro Em pão E dar-lhes de comer Perguntou ele Quantos pães vocês têm? Verifiquem Quando ficaram sabendo Disseram Cinco pães e dois peixes Olha o cenário Gente Então Jesus ordenou Que fizessem Que fizessem Todo o povo Assentar-se em grupos Na grama verde Assim eles se assentaram Em grupos De cem E de cinquenta Tomando cinco pães E os dois peixes E olhando para o céu Deu graças E partiu o pão Em seguida Entregou-os Aos seus discípulos Para que servissem Ao povo E também dividiu Os dois peixes Entre todos eles Todos comerem Ficaram satisfeitos E os discípulos Recolheram Doze cestos Cheios De pedaços De pão E de peixes Os que comeram Foram cinco mil Homens Foi isso Que Jesus fez Naquela hora O cenário Era para as pessoas Desistirem O cenário Era para Jesus Desistir O cenário Era para os discípulos Desistirem Mas tinha um corajoso Ali Jesus Cristo Querido Não importa Qual é o cenário Que você esteja Vivendo hoje Jesus Cristo Transformará Essa situação Em vitória Na sua vida Não importa Qual é o cenário Não importa O que as pessoas falam Não importa Se tem dinheiro Se não tem dinheiro O que importa É a presença De Deus Na sua vida É a presença De Deus Em você É perseverar Como Jesus Perseverou Quando der vontade De desistir Primeiro Veja as pessoas A sua volta Com sensibilidade Quando Jesus Desceu do barco E viu a multidão Teve pena Das pessoas A palavra de Deus Disse que ele Falou que parecia Ovelha sem pastor Olha o que os discípulos Disseram Mande essa gente Embora O estresse A raiva O pânico Podem se cegar Na hora Do nervoso Geralmente Em momentos De extremo Estresse Na nossa vida Nós maltratamos As pessoas Que estão à nossa volta Você já parou Para pensar nisso? E geralmente São as pessoas Mais próximas De nós Nossa família Os nossos amigos Do trabalho A gente começa A maltratar as pessoas Gente, imagina As pessoas ali Os discípulos Falando Jesus, manda esses caras Embora A gente devia ter Uns discípulos também Meio jogador De futebol Assim, né? Jesus É nós, velho Deixa os caras aí A gente volta depois Não seja dominado Pelo pânico Pelo estresse Nos seus momentos De dificuldade Respira fundo Fale com quem Realmente pode Resolver o seu problema A nossa tendência É detonar as pessoas Um livro de autoajuda Talvez diria assim Tire o foco do problema Mas na ajuda Mas tire o foco do problema Mas na ajuda do alto Coloque o foco na ajuda do alto É diferente Jesus Continuar Amando e abençoando Mesmo quando Você Está aparentemente mal Jesus não está falando Para você Para Vai Ó, hora que estiver Tudo bem Eu vou te abençoar Não Só que você Precisa ter foco Calma Sabe por que Muitas vezes Nós não enxergamos As mãos de Deus Porque nós estamos Cegos e surdos Por causa Do nosso estresse E aí a gente faz As coisas Tudo do nosso jeito Toda a nossa forma Tudo que Assim A gente Puder fazer Para magoar as pessoas No momento de estresse Nós fazemos Gente Se não for Jesus Na nossa vida A gente mata As pessoas Do nosso lado De verdade Fala assim Nossa Como que você fala Um negócio desse aí É verdade Nós machucamos As pessoas Nós magoamos As pessoas Eu não consigo Imaginar Jesus Naquele momento Ali com uma Expressão feliz Abençoando as pessoas Sabe Não gente Vem cá Que vai ser todo mundo Abençoado Sabe Sorrisão no rosto Tipo Esses caras Que vão começar agora Com o horário político Sabe Braçando a criança Sorridente Beijando a testa Do neném Depois passa álcool Na boca Né Comendo pastel Na feira Tal Não Provavelmente Jesus estava cansado A palavra de Deus Diz isso Mas ele não deixou O estresse Atrapalhar A missão Que ele tinha Ele continuou Fazendo as coisas Talvez O rosto de Jesus Não fosse o melhor Naquela hora Talvez realmente Ele estivesse cansado Fala gente Vamos fazer diferente Vamos agir de outra forma Você não pode parar Nos seus momentos De dificuldade Não desista Nunca Não pare Não pare Tem assim um filme Muito profundo Que um O personagem fala assim Continue a nadar 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 Adores Do Nemo É isso que nós Precisamos fazer Continuar Caminhando Continuar Nadando Não desistir Por causa dos nossos Problemas Continue nadando Atraveste esse rio Pare de pensar Vai desistir Segundo Faça que Jesus Te pede Mesmo que pareça Um absurdo 637 Mas Jesus respondeu Nem vocês Mesmo comida Eles Os discípulos disseram Para comprarmos pão Para toda essa gente Nós precisaríamos De 200 moedas Gente Gente Os discípulos Eram mais cegos Que o povo Naquela hora Porque eles Caminhavam com Jesus Eles viam Os milagres Que Jesus fazia E no momento De estresse Eles pensaram No dinheiro Você consegue Visualizar isso? No momento De estresse Eles não Confiaram em Jesus Os caras Já tinham visto Jesus Fazer coisas Assim Jesus Precisa de 200 denários Qual é o absurdo Que você acha Que Jesus Tem te pedido E você Não tem feito Quais são as coisas Que Jesus Tem pedido Para você fazer E você Não faz Talvez Talvez o que Jesus Tenha pedido Para você É o fim Desse relacionamento Destrutivo Que você tem Não tem um facebook Para você Abençoar A vida das pessoas Você tem um facebook Para vigiar O seu namorado Jesus Está te pedindo Faz sempre Para você dar um jeito E não sair Você não dá Você fala Não Jesus É um absurdo Isso aqui Para mim É um homem de Deus Jesus Esse aqui Quando ele aceitar O Senhor Se converter Jesus Eu estou falando Esse aqui Vai virar Homem de Deus Tá bom As vezes Nós achamos Absurdo O que Jesus Nos pede As vezes Jesus Tem pedido Coisas simples Para nós E nós Não conseguimos Fazer aquilo Que ele tem Nos pedido Que ele Obedeça A Jesus Eu fico imaginando A cara Dos caras Gente A hora que Jesus Falou assim O que tem aí Ele falou Cinco pães Dois peixinhos Eu fico imaginando A cara Dos caras A hora que começou A distribuir comida Para os caras Talvez seja Essa cara Que a gente fez Aqui agora De imaginar Isso Tipo Como assim Sabe Essa situação Difícil Que você tem Vivido E você tem Pensado Desistir É nessa Situação Que Jesus Vai agir E você Vai começar A viver Algo novo É nessa Situação Difícil Então Faça O que Jesus Tem mandado Você fazer Seu líder De célula Fala para você Faz isso Faz isso Faz isso Eu não aguento mais Esse negócio de MDA Para mim É uma invasão De privacidade Queria falar Uma parada Para você aqui Aqui nós somos Em células E agora Nós somos também Um a um E é vida Na vida Na vida Ouça mais O que seu pai E sua mãe Tem falado Para você Meu pai Minha mãe Não é nem Crente Você é Religiosidade A palavra de Deus Não fala Para você Respeitar O seu pai E sua mãe Porque eles São crentes A palavra de Deus Fala para você Respeitar O seu pai E sua mãe Que eles são Autoridade Sobre a sua vida É simples assim Sabe O que Jesus Tem te pedido Às vezes Ele fala assim Respeite O seu pai E sua mãe Para de dar Mal testemunho Dentro da sua casa Arruma A sua cama Todos os dias Tira Os dejetos Do cachorro Da quintal Lava a louça Para os caras Que estão aqui Se vocês não estão fazendo agora Quando vocês casarem Vocês vão começar a fazer Eu só queria falar isso Para vocês Tá bom? Só para você saber Beleza? Tá bom? Mas faça aquilo Que Jesus Tem pedido Para você Para fazer Terceiro Deixe Jesus Colocar a ordem No caos Marcos 6 41 42 Todos se sentaram Em grupos De 100 e 50 Aí Jesus Pegou os 5 pães E os 2 peixes Olhou para o céu E deu graças a Deus Jesus Nunca entra no caos Sem colocar ordem Nas coisas Jesus Ele entra no caos Para colocar ordem Nas coisas Jesus Ele quer entrar no caos Da sua vida Para colocar ordem Na sua vida Eu não sei qual é o caos Que você tem vivido Vou abaixar um pouquinho Que eu grito Eu não sei qual é o caos Que você tem vivido Eu não sei qual é a situação Da sua vida Querido Mas nos momentos Difíceis Você precisa Começar a enxergar Com os olhos Espirituais Jesus Vindo ao seu Encontro Eu sou um cara Muito visual Sabe Eu gosto Muito de desenho Gosto Quando sai um desenho Bom No cinema Eu sempre vou assistir Porque eu gosto Bastante Eu gosto Sabe Bagunças Essas coisas Minha testa Está refletindo Isso agora Mas tem uma cena De desenho Que é muito bacana Já viu uma cena De desenho Que tem uma floresta Toda seca Assim E aí quando alguém Passa A floresta Vai ficando Toda viva de novo Você já viu Uma cena de desenho Assim É só mato Seco Um negócio feio Sombrio Mas quando uma pessoa Passa As meninas Estão todas sorrindo É porque geralmente É quando a princesa Passa Aí vem os passarinhos Parada Jesus é assim Na vida Nossa vida Pode estar tudo seco Tudo desorganizado Tudo sombrio Mas quando Jesus entra As coisas vão ficando melhor Vai subindo flores As árvores começam A dar frutos A nossa vida Vai melhorando As coisas vão ficando melhores Porque a presença De Jesus Em meio Ao caos Traz Transformação Pare de olhar O cenário E pensar Que este é o fim É muito legal As histórias Do Walt Disney Porque todas Terminam com E eles foram Esse é o final Que Jesus tem para você Não o final Do Walt Disney Um dia Um dia querido Você vai ser feliz Para sempre Sabe por quê? Porque um dia Nós vamos morar Lá no céu Com Jesus E a palavra de Deus Diz que lá não vai ter Caos Lá não vai ter choro Lá não vai ter Ranger de dente Lá não vai ter Nada disso Lá é o lugar De ser feliz Para sempre Só que você precisa Deixar Jesus Entrar No caos Da sua vida Nessa noite Você precisa Acreditar em Jesus Acreditar que as coisas Vão ser diferentes Acreditar que as coisas Vão ser melhores Deixa Jesus Colocar ordem Confia E faz a sua parte Também Quarto Participe Do impossível Obedecendo a Deus Marcos 6 41 42 Assim Depois partiu Os pães E entregou Os discípulos Para que eles Distribuíssem ao povo E também Dividiu os dois peixes Com todos Todos comeram E ficaram satisfeitos O que os discípulos Fizeram? Eles sabiam Exatamente O que ia acontecer? Eles tinham Controle da situação? Lógico que não O que eles fizeram Foi simplesmente Obedecer O que Jesus Tinha falado Para fazer Nós precisamos Começar a obedecer Nós Tem uma geração Muito difícil Nós questionamos Tudo É ou não é? Não, isso você acha Pensador ainda Fala assim Não Tem um porquê Segundo a ética Do utilitarismo Segundo não sei o que lá É segundo Jesus Cristo Cara Você precisa obedecer Não estou falando Que a sua fé Tem que ser uma fé Bula não Mas quando Jesus fala Você tem que fazer Você parece um menino lá Quantos aqui tem mais ou menos Acima de 19 anos Bastante gente Quantos aqui tem 28 e alguma coisa Já Amém Deus abençoe Deus abençoe Tinha um negócio Na cultura Antigamente Que era o Castelo Rá-Tim-Bum Você lembra disso aí? Professor Abobrinha Era muito bom E aí tinha um Zequinha Não tinha um Zequinha? Mas porquê Que é isso aqui? Mas porquê Isso aí? Mas porquê Mas porquê Que as coisas são assim? Um mundo chato Cara Aí a resposta No final era Porque sim Zequinha Às vezes Jesus nos trata Como crianças Nós questionamos Sempre a Jesus Sabe a sua mãe Quando fala Quando você é criança? Não faz Eu olhei ali Minha mãe está ali Agora fiquei com medo De pular daqui A sua mãe fala Não faz isso Não pula do palco Meu esposo Toda vez que eu vou pular daqui A Michelle vira de costas A Michelle fala A Michelle me empolga A Michelle fala Você sabe que você tem mais de 100 quilos? Você precisa obedecer Você precisa começar Não só ouvir O que Jesus fala Porque gente Ouvir aqui Você vai sair daqui Aí nem coloca Gente do céu Eu não dou conta não Eu estou falando Eu estou falando Porque está difícil de ver O cara coloca aqui assim Vigília abençoada Vigília forte O cara babou aqui no chão O cara faltou sair daqui Que nem um Dragon Ball daqui Aí no outro dia tem a foto do cara Com uma pulseirinha no braço E com um copo assim Com um negócio que parece Guaraná Mas não é Guaraná Sabe? Na mão assim Na balada Não adianta nada Você ouvir as coisas aqui E não obedecer aquilo Que você está ouvindo Você precisa começar A colocar em prática As coisas É mais que ouvir Tem gente que Ah, eu escutei Eu ouvi Não precisa gritar Enquanto você não entender Eu vou gritar Você precisa começar A obedecer O que Jesus tem falado Para você É mais do que escutar A nossa ação Em escutar É obedecer No fim Você vai ver Que Jesus Sabia E o que ele tinha Para você Era muito melhor Do que você Conseguia imaginar Você vai ver Que os seus pais Não estavam sendo Chatos demais Você vai ver Que os seus líderes De selo Tinham razão Nas coisas Gente, eu não estou falando Que você não pode errar Não Eu queria falar Algo para você No dia que você errar Eu A minha esposa Os líderes de selo Os coordenadores Nós vamos estar aqui Para te abraçar Também Só que tem muita coisa Que você não precisa passar Se você obedecer Quinto e último Escolha O melhor lugar Para recarregar Marcos 6,31 Então eles disseram Venham Virar muitas tentações E propostas Para você sair Do lugar Que é para você estar Permaneça No lugar Onde você está Vai vir Muitas propostas Para você fazer Coisa diferente Você vai ligar Para aquele cara Vai falar Para você Não Vamos curtir Hoje Vamos beber Vamos zoar Vamos fazer outra coisa O diabo vai vir Na sua mente Fala assim Chega na sua casa E abre Aquele site lá Pornográfico mesmo O diabo vai falar Para você Com a sua vontade Muita vontade Nisso também Vai falar É isso mesmo Vai para o shopping Gente Tem gente Não é só mulher não É homem também Que fala assim Eu me senti muito bem Eu estava muito estressado Eu fui para o shopping Eu comprei Eu comprei Nossa eu estou tão leve agora Aí depois Mais ou menos Uns 30 dias Fica pesado Com a fatura Do cartão de crédito Aí acha que foi o diabo Aí Você Vendendo tudo Na internet Vão vir coisas Fugas Para você Nos seus momentos Difíceis de estresse O diabo Ele sempre vai ter Uma proposta Atrativa Aos seus olhos Para que você Seja a primeira opção Sua Seja isso Gente Eu tenho certeza Que muitas pessoas Aqui Que estão aqui Na celebração Hoje Receberam uma proposta Para ir para uma balada Para ir para um lugar Para sair Para fumar um baseado Para zoar Muitos aqui Receberam uma proposta Para fazer algo Que não era Vim para cá Aí de verdade Quem aqui Recebeu uma proposta Para fazer uma coisa Diferente hoje Que não era Para vir para cá Quanta gente Porque o diabo É assim O diabo Na hora Que ele quer Nos atingir Ele fica bonito Ele fica cheiroso Ele fica atraente Ele fica saboroso Mas no final O que sobra Para nós É o gosto Amado Do pecado Decida Antes Das tentações E mantenha-se firme Não desista Da fé Não desista Da igreja Não desista De santificar A sua vida Não desista Da sua família Não desista De amar Não desista Do seu chamado Não desista De você mesmo Não desista De você Eu só tivesse Um espelho E agora Eu ia falar Para você Fazer isso Com o espelho Mas olha Para a sua mão Olha Para a sua mão Fala assim Comigo Eu Tenho Valor Fala de novo Eu tenho valor Você foi planejado Por Jesus Cada risquinho Desse Na sua mão Não tem nada a ver Com o cigano Isso não Cada risquinho Desse Da sua mão Foi planejado Por Jesus Cada detalhe Das suas unhas Foram planejados Por Jesus Cada detalhe Do seu cabelo Foi planejado Por Jesus Cada detalhe Dos seus olhos Foi planejado Por Jesus Cada partezinha Do seu corpo Foi planejado Por Jesus Sabe por quê? Porque você Tem valor As pessoas Dizem que você Não tem O diabo Muitas vezes Fala que você tem Mas quando você Está lá no fundo Do poço Jogado Ele fala Você é um lixo Você é um nóia Está aí Porque esse é o papel Do diabo Destruir E humilhar Não basta Ele só destruir Ele quer destruir Quer cuspir em você ainda Mas o que Jesus Fala para você Hoje é Não desista Continue a nadar Não pare Continue Vão para cima Rompa Está difícil Eu sei Eu sei Mas essa é a sua decisão Tiago 1 12 Diz assim Feliz é o homem Que persevera Na aprovação Porque depois Já aprovado Receberá a coroa Da vida Que Deus prometeu Aos que o amam Hebreus 10 36 39 A 39 Para acabar Vocês precisam Perseverá De modo que Quando tiverem Feito a vontade De Deus Recebam o que Ele prometeu Pois em breve Muito em breve Aquele que vem Virá E não demorará Mas o meu justo Viverá pela fé E se retroceder Não me agradarei dele Nós porém Não somos Dos que retrocedem E são destruídos Mas dos que creem E são salvos Não é hora De a gente olhar Para trás Não é hora De você olhar Para trás Não Sabe para que Que serve o retrovisor Do seu carro Só para você Dar aquela olhada Assim E já olhar Para frente Não é isso Tenta dirigir Olhando para o retrovisor Não Não tenta Não tenta Você vai bater Às vezes Nós nos damos mal Porque nós Dirigimos Olhando Dirigimos as nossas vidas Olhando para trás Chegou a hora De você olhar Para frente Aquela olhada Que você vai dar Você vai olhar E falar assim Jesus Isso aqui Nunca mais Jesus Isso aqui Não me pertence mais Jesus Isso aqui Já não faz mais parte de mim Para você continuar Indo Em frente É isso aqui É isso aqui Tchau.